Os jogadores do Coringão se reapresentaram no CT Joaquim Grava, o personagem da entrevista coletiva foi ninguém mais ninguém menos que o técnico Tite, que falou do atual momento do Timão e também sobre os boatos de um possível convite para treinar a seleção brasileira. Tite faz questão de garantir o título do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Nós só podemos ser campeões a partir de agora no próximo jogo, a gente não vai abrir mão dessa possibilidade. Após a vitória de 2x1 em cima do Coritiba, Tite e os jogadores do Timão tiveram folga, que coincidiu com os treinamentos do Brasil de segunda e terça no CT do Corinthians. Eu estava em Caxias e em Porto Alegre, vendo a minha filha e a minha mãe, mas espero que tenha tido bom proveito. É meu egoísmo por parte do Corinthians e meu, cara, não tem. Na minha casa eu me permito sim. E vou dizer uma coisa, na minha casa eu seleciono as pessoas para convidar para que elas entrem na minha casa. Por falar em selecionar pessoas, Tite, se fosse o treinador da seleção, convocaria do Corinthians mais do que os quatro, Cássio, Gil, Renato e Elias, que o Dunga chamou? Eu não levaria nenhum se eu fosse. Nenhum levaria. Eu é egoísta e eu ficaria tudo para mim aqui. Ficou muito feliz no Corinthians. Estou num momento extraordinário, num trabalho extraordinário, à mercê de uma conquista extraordinária. Não tem nada maior do que isso. Não tem nada maior que a importância de todo esse trabalho. Você não deixaria o Corinthians para ser técnico do Brasil? Hoje eu não largo para nada. Para nada. E depois do campeonato? Não largo para nada. Tenho três anos de contato com o Corinthians. Então, vestir a amarelinha ou abrir mão dela? Por enquanto, só se for assim, ó. E sem aquela certeza. O Hino fala assim, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. E o destaque do site Gazeta Esportiva de hoje é uma reportagem especial feita pelo Marcos Guedes, falando que o Coringão do Chico Lang busca o Hexa exatamente onde ele se tornou o campeão dos campeões. Isso mesmo, porque essa frase, campeão dos campeões, que foi incorporada aí ao Hino composto em 1950, vem do título campeão dos campeões, que foi obtido pelo Corinthians no mesmo local em que o Coringão vai buscar o Hexa na próxima semana, lá em São Januário, há 85 anos, num duelo que foi contra o Vasco, né? Clube mais brasileiro aí. Viva, Chicão, o campeão dos campeões! Viva o campeão dos campeões e acho que a polêmica tá, quem é que deve erguer a taça, quem não deve erguer a taça. Eu acho que por mérito, o quem deveria erguer a taça deveria ser o jogador Ralf. O jogador Ralf, que é o, vamos dizer assim, o mais velho do elenco e sempre foi o símbolo da raça. O Corinthians pode jogar bem, tocar bem a bola, ter jogadores técnicos, mas a raça sempre foi a característica do Corinthians, raça é o espírito de luta. Então eu acho que o Ralf incorpora bem isso. Então que o Ralf ergue a taça.